Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E bora começar? Em uma panela eu vou adicionar uma lata de leite condensado. Duas colheres de sopa de amido de milho. Agora a gente eu vou misturar bem até dissolver completamente o amido. Em seguida eu vou adicionar uma xícara de leite. E meia xícara de leite em pó. Vou misturar novamente. E vou levar ao fogo mexendo sempre para não empelotar. E deixo cozinhar bem aqui gente. Olha só, esse é o ponto. Retiro do fogo e vou colocar em um recipiente. E acrescentar uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. E agora é só misturar bem até que fique um creme bem lisinho. E agora é só deixar esfriando para utilizá-la somente depois de frio. E a parte aqui em outro recipiente eu vou adicionar uma colher de sopa de cacau em pó. E uma colher de sopa de óleo. E agora a gente é só misturar bem até dissolver completamente o cacau. Lembrando que quem preferir pode utilizar também o chocolate em pó. Reservo. E a parte aqui gente, eu vou adicionar 3 ovos inteiros. Uma xícara de açúcar. E agora é só bater bem. Até formar um creme bem clarinho e fofo. Feito isso, eu vou dar uma paradinha e acrescentar 2 colheres de sopa de óleo. E uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou colocar aqui gente, tudo de uma vez. Em seguida eu vou pegar 200 ml de leite bem quente. E vou adicionando aos poucos e batendo. Tomando muito cuidado aqui gente, para não se queimar. Bato bem até incorporar toda a farinha. E vejam como fica a textura. Agora vou retirar a batedeira e acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou misturar bem aqui com o fouet. E olha só que massa mais bonita que fica. Feito isso gente, eu vou dividir essa massa. Vou colocar nesse potinho aqui, aproximadamente 1 xícara da massa. Em seguida vou adicionar aqui a misturinha de cacau com o óleo. E vou misturar bem até que fique bem homogêneo. Olha só. Em seguida gente, eu vou pegar a forma que eu vou utilizar. Que já está untada. Essa fórmula mede 28 cm x 20 x 4 de altura. Coloco toda a massa branca aqui. E dou uma alisadinha para ficar nivelado. E em seguida gente, eu vou adicionar agora a massa de cacau. Olha só, fazendo movimentos assim. E para que fique ainda mais mesclado, eu vou fazer movimentos assim com uma espátula. Em seguida, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 30 a 35 minutos. É só ficar de olho aí. Vou retirar do forno e deixo esfriando. E a parte aqui gente, eu tenho 500 gramas de morangos bem picadinhos. E vou adicionar 2 colheres de sopa de açúcar. E vou misturar bem. O açúcar gente, vai ajudar o morango aqui a liberar todo o excesso de líquido. Coloco sobre uma peneira e deixo drenando por aproximadamente 20 a 30 minutos. Desenformo o bolo depois de frio. E agora eu vou cortá-lo aqui. Primeiro no sentido do comprimento. E depois da largura, formando cubos de bolo. Os meus aqui gente, eu deixei aproximadamente 2 por 2. Mas aí é a gosto de cada um. Você pode cortar aí do tamanho que você preferir. Vejam que massa fofinha. Coloco em um recipiente e deixo reservado. E a parte aqui, eu tenho uma caixinha de 200 ml de chantilly gelado. Vou bater bem até ficar em ponto firme. Olha só. Feito isso gente, eu vou pegar o creme que eu havia reservado e vou adicioná-lo todo aqui. E agora vou adicionar também 2 colheres de sopa de leite em pó. Feito isso, é só bater até que fique uma mistura bem homogênea. Olha só como fica bem encorpado. Em seguida, vou pegar os morangos novamente e vejam só como ele soltou bastante líquido. Vou colocar os morangos escorridos aqui em um recipiente e vou adicionar aproximadamente 1 terço da quantidade do creme batido. Reservo o restante e essa parte eu misturo bem com os morangos. Deixo reservado aqui um pouquinho. E a parte aqui gente, eu tenho mais uma caixinha de 200 ml de chantilly gelado. Bato bem até ficar em ponto firme e acrescento 3 colheres de sopa de leite em pó e 1 quarto da caixinha de leite condensado, 100 gramas. E agora eu vou misturar isso aqui tudo muito bem. Vejam como fica a textura. Olha só. E agora a gente vamos para a montagem. Vou utilizar uma travessa de 35 cm por 22 por 6 de altura. Coloco metade do creme que eu havia reservado aqui no fundo e espalho bem. Em seguida, vou cobrir com cubos de bolo. E agora com o creme de morangos. Espalho bem, preenchendo todos os vãos, para que fique bem compacto. Em seguida, cubro com o restante dos cubos de bolo. Dou uma apertadinha aqui. E com o restante do creme. Espalho novamente, deixando bem compacto. Gente, olha só. Feito isso, é só espalhar a cobertura de leite ninho. Deixando bem lisinha e nivelada. Vou levar à geladeira até um pouquinho antes de servir. E para finalizar, eu vou polvilhar leite em pó aqui por cima, gente. E olha só que delícia que fica, gente. E é uma sobremesa que rende bem. Serve de 10 a 12 pessoas tranquilamente. E é uma sobremesa que deve ser conservada em geladeira. Olha só isso, gente. É muito cremosa. E a massa do bolo faz toda a diferença. É muito fofinha e deliciosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.